O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Que que ela é, que que ela é, gostosa, gostosa Ela passa se esfregando, voçetinha, pus maloca Ela passa se esfregando, voçetinha, pus maloca Eu desci de novo, aí cê gosta né Eu desci de novo, aí cê gosta né Eu desci de novo, aí cê gosta né O sonho da mena azada é o mesmo de todo dia O sonho da mena azada é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Eu desci de novo, com uma puta gostosa Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Que que ela é, que que ela é, gostosa, gostosa Que que ela é, que que ela é, gostosa Que que ela é, que que ela é, gostosa, gostosa Que que ela é, que que ela é, gostosa, gostosa Ela passa se esfregando, você te ampou de maloca Ela passa se esfregando, você te ampou de maloca Eu desci de novo, aí cê gosta né Eu desci de novo, aí cê gosta né Eu desci de novo, aí cê gosta né Eu desci de novo, aí cê gosta né